É, começando aqui, tem que começar dando risada mesmo, porque aqui é programa mais alto astral que esse, olha quem tá aqui ó, dois loucos aqui, Paulo Nunes e Vampetta. A parada já tava ouvindo, você foi no Paulo Pai, mas a parada já tava ouvindo. Hoje eu tenho que ficar tranquilo, porque com o Paulo Nunes e Vampetta, a probabilidade de eu me dar mal é enorme, né? Se você passar dessa vez, você não quer me perguntar. De maneira nenhuma. Não, eu, quando tive o convite, quando eu sabia que era Vampetta, eu vim, eu falei, ah, tem que ir lá no Rio Vampetta. Que engraçado, né? Porque as pessoas, os torcedores, às vezes, eles têm uma imagem, né? Que os caras se odeiam, que levam a Rivalinó, que eu não posso ir no mesmo lugar que tá o Vampetta. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Com a gente não tem essa, né? A gente sabe distinguir muito bem o lado dentro do campo, o lado fora. O Vampetta na noite era uma dupla dinâmica comigo que era forte. Ah, por exemplo, aqueles duelos mesmo, 98, 99, 2000, com o Nunes e o Palmeiro, lógico, que a história, né? São aí vai. Mas, pô, Júnior começou a carreira comigo no Vitória, Oséas e da Bahia. Eu, Paulo, Evair, Sampaio, Zinho, todo mundo, todo mundo andava junto, todo mundo. O A, sempre era assim, mas o resto dos caras, todo mundo. E todo mundo sempre tomando tangue. Tomando tanguinho, sem assunto. Mas aí, dentro de campo, dentro de campo, aí já era. Tanto que tem aquela confusão de 99, na final do Paulista, dois dias depois, a gente tava todo mundo junto resolvendo no... No Baluarte. No Baluarte. No Baluarte, eu comprei o bar. Não, não, você vai contar essa história agora. Então, antes da gente entrar nesse assunto, tá olhando, o programa nem começou. Olha que quanta história tem esses dois loucos aí, Vampetta e Paulo Nunes. Antes, vamos dar uma olhadinha aí nessa história tão bacana. Gente, futebol é isso. Futebol tem que ter rivalidade, tem que ter bom humor. Não é não, Paulo Nunes? Essa é a graça. Vamos ver um pouquinho dessas duas figuraças aí. Vamp e Paulo Nunes. Roda aí. Eles poderiam até fazer uma dupla. Dupla da Alegria. Um nasceu em Goiás. Estado que já consagrou vários sertanejos. Outro é da Boa Terra. De Caetano, de Gil, de Betânia. Centro-Oeste e Nordeste. Mas os dois brilharam no Sul e Sudeste. Os talentos explodiram em rubro-negros. Um atacante do Flamengo. Outro volante do Vitória. Paulo Nunes chegou a ser comparado com Renato Gaúcho no começo da carreira. Não era pra menos. Ponta atrevido, ousado. O craque feito na Gávea não teve na Cidade Maravilhosa seu principal palco. Fez o caminho inverso de Renato. Saiu do Flamengo e brilhou com a camisa do Grêmio. Vampetta também viveu uma importante experiência no Rio de Janeiro. Foi bem com a camisa do Fluminense antes de seguir para o futebol holandês. Na terra de Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie. Vampetta tinha tudo pra fazer sucesso. Até jogou bem lá. Mas viveu seus melhores momentos no Corinthians. Veio a identificação com a Fiel. E foram muitos títulos conquistados no alvinegro do parque. Muitas provocações aos rivais também. Praticamente na mesma época, Paulo Nunes voltava ao Brasil depois de uma passagem por Portugal. Escolar estava no comando do Palmeiras e fez muito bem ao apostar mais uma vez no atacante rápido. Habilidoso, oportunista e provocador. Paulo Nunes virou um xodó da torcida palmeirense. Mascarado só na hora de festejar. O cara sempre foi uma figuraça dentro e fora dos gramados. A Libertadores de 1999 foi o principal título deste goiano, carioca, gaúcho com a camisa do Palmeiras. Paulo Nunes defendeu depois outras cores. Até mesmo vestiu a camisa do Corinthians. Mas certamente está marcado como Paulo Nunes do FLA e principalmente do Grêmio e da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vampetta fez parte ainda da seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002. Com a família escolar. Também defendeu entre outras equipes a Inter de Milão e o Flamengo, que naqueles tempos sofria para pagar os funcionários. Aí surgiu a polêmica frase do baiano. O Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Seria bom que em todos os gramados do país nascessem cada vez mais alguns Ariussons e Marcos. Sim, Ariusson de Paula Nunes e Marcos André Batista Santos. A autenticidade não faltaria nos campos da vida. Show, hein? Muito legal, né? Muito legal. Mas eu gostei da frase que abriu esse texto. A dupla da alegria. É isso, né? É lógico. O futebol, eu aprendi ainda com dois reis, né? Com o Renato e com o Gaúcho Centravante lá no Flamengo. O Gaúcho. O Gaúcho era absurdo também, porque levava o futebol na alegria, nas provocações. Mas as provocações para fazer com que o jogo, né? O próprio turno maravilha. Turno maravilha. Assim, jogo viola. Viola. Mas, por exemplo, vocês já eram assim mesmo antes? É coisa de moleque. Vocês sempre foram para a resenha, já viram de sábios, divertidos. A turma do Flamengo, né? Aquela turma do Flamengo, campeão da Copa São Paulo de 90. E vindo desde 85, 86, todo mundo junto. Já era uma turma bem difícil, né? O que era aquela tua geração lá no Flamengo? O Paulo jogou com o Júnior no Palmeiras. Eu, Júnior, começou na cadeira de vitória. O Júnior também é outro cara que ninguém sabe. Ele não é assim na TV, mas no grupo. Um, no grupo. Eu adoro o Júnior, eu só não entendo o que ele fala. O Júnior é o único cara que consegue ser fã e me gaga ao mesmo tempo. Eu não entendi. O fã é o que é verdade. Ô, Paulo, quem que era aquela tua geração, aquela tua safra no Flamengo? Olha, você lembra? Cara, Júnior Baiano. Júnior Baiano, Marcelinho, Jalminha, Marquinhos, Fabinho, Nélio, Luiz Antônio, Rogério. Rogério. Zagueiro. Vem, lindo. Que galera, hein, bom? Nossa, cara, que louha. Ó, vou te falar uma coisa. Foi no campeão da Copa São Paulo, né? Campeão de São Paulo. Nós perdemos a final antes com o time que era o time da portuguesa, que era com o Denner. Depois ganhamos deles no outro ano. O Vamp sabe daquela história lá, daquele time, daquela época do Flamengo, o que vocês fizeram com o Júnior Capacete? Não, acho que ele não sabe não. Conta-se para o Vamp, então. Essa é um absurdo. O Júnior adorava fazer sauna, né? Na gás tinha uma sauna. Acho que a sauna era exclusivamente para o Júnior. Só para ele. Capacete. E aí, os três, quatro jogadores, eles querem aí, o Rogério Djalma, eu, Rogério Djalma e Luiz Antônio. Puto pra caramba que a gente ia entrar no time reserva, né? Tinha tirado a gente do time. E aí a gente sabia que o Júnior ia fazer sauna. E entramos na sauna antes, né? Lá dentro do vestiário. Aí um dos quatro, um dos quatro. Um dos quatro, né? Um dos quatro. Pegaram uma bandeja que estava lá, que oferecia lanches depois do treino. E fizeram o número dois e botaram dentro da sauna. O Júnior chegou, mano. Ficou louco. Caiu os quatro. Mas aí, cada hora, quando saiu o Capacete ainda. Aí nós fomos cortados na relação da concentração, nem para a concentração o povo. Você vê como é que é hoje? Hoje não tem mais esse respeito, não. Vai falar. O que? Acabou isso aí? Acabou. Eu vejo assim, a gente fala assim, pô, mudou muita coisa. Pior que mudou, não é tanto tempo, não. Isso é de dez anos para trás. As coisas estão mudando. Mudou por quê? Porque o futebol ficou muito profissional? Eu acho que estão acabando com os ídolos, né? Eu acho que quem está começando, já está se achando que é craque, não tem ídolo. Estão tentando criar ídolo aí, que é o erro. Se cria um ídolo do nada, do que eu acho que o ídolo... O meu cara passou vários anos no clube, conseguiu ganhar. Porque ídolo, você tem que ganhar títulos, você tem que estar lá na parede. Você tem que estar na história do clube. E hoje estão tentando se criar ídolos. Hoje eu vejo jogadores com 18, 19 anos, eles não falam nem assim. O meu empresário, os meus empresários. Nossa, quem cuidava da minha vida era eu. Era o meu irmão que fazia o meu contrário. Eu vi o Zico jogando. Pô, fã do Zico, fã do Zenon, fã do Artuzinho. Mas o meu fã, na minha posição, o ministro olhava sempre no Cerezo, né? No Cerezo, no Moacir, que jogou no Corinthians. Que era do Atlético Mineiro. Tiganá, jogava na seleção francesa, na hora de brincar. Não, eu sou o Tiganá, eu sou... Mas além disso tudo, o politicamente correto atrapalhou muito o futebol também. Porque hoje você faz uma brincadeira, os caras falam, ah, mas o cara tá incentivando a violência. Não tá incentivando a violência. Você tá fazendo uma brincadeira. Se você tira um sarro, não, ele tá desrespeitando o rival. Mas aí você quando se reúne. Porque eu garanto que nos bairros, nos apartamentos, nos condomínios, o cara que torce pro Plumeiro, outro torce pro Corinthians, outro torce pro São Paulo, ele se convive bem. Só briga quando vai pro estágio. Pro estágio, exatamente. Tu acha que o cara de torcida organizada, ele não tem amigo que... Aonde ele mora, aonde ele trabalha, que torce pro time adversário? E não tem problema. Vocês quando jogavam... Porque vocês são... Vamos falar português, cara. Dois malas, meu. Vocês são dois malas. Só que... A gente vê... Vocês... Vocês já foram pro Terra Brasil com nós, irmão? Você já foi pro Terra Brasil com nós, irmão? O Paulo Nunes, o Palmeiras, eliminou duas vezes o Corinthians da Libertadores. O Paulo Nunes tava lá e tal. Aí aquela rivalidade do jogo... No dia mesmo, no mesmo dia, vocês se encontravam? Direto. E aí vocês não se falavam, não falavam de futebol? Nada. Vocês tinham tempo, um pacto de não falar? No máximo, o Sol comentou sobre o jogo, porque tinha mulher demais no local. Não tinha tempo de ser preso lá. O Terra Brasil, na época, era a casa de pagode de São Paulo que... Então... Quem era o proprietário? Eu conto uma partezinha lá. Se chegasse lá, o Filipão, o Wanderlei, quem fosse jogador, vou fazer uma convocação da seleção. Tá todo mundo lá dentro, ó. Jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. São Paulo, né? Carlos Miguel. E o Paulo Nunes já tinha jogado com ele no... Todo mundo, o Serginho, aí todo mundo se dava bem, pô. Agora, dentro de campo, cada um defendia a sua bandeira, mas fora de campo, todo mundo na vida. Mas dentro de campo, vocês também se falavam, às vezes, vocês tiravam, zoaram, vocês se zoavam assim também, ou não? Zoava, zoava, às vezes. Zoava pouco. Aquela foto que apareceu do Rincón ali, ele tava babando em mim ali atrás. E o César... Aquele me buscava, viu? Aquele ali não tinha papo com ele. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Começou ali, né? O César, o Paulo Nunes com a bola, o César... O César jogou na França depois, jogou com ele na seleção. A dupla de zaga, César e Emerson. Aí o povo falou, pô, mas eles eram... Eles eram bonitinhos demais, mas não batiam. Eles eram bonitinhos demais, eram bons demais jogarem contra os portugueses. E a portuguesa tinha um timão, né? Pô, o capitão... Aí você lembra, todo mundo se calava. O Rincón falava pra você dentro de campo, é, vou pegar ele, né? Dois jurados. Quem era o jurado lá do Palmeiras era o Marcelinho, o Kleber, os caras falavam, vou pegar o Marcelinho. E do lado de casa, os caras falavam, vou pegar o Paulo Nunes. Cara, eu olhava pra trás, eu olhava pra trás e vi o Rincón. O olho dele tava desse tamanho em mim, cara. Ó, o beijo, eu lembro que quando... Ele não sossegava, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu falei, que é isso aí, porque tem qualquer alívio. Eu falei assim, ó. Quando o Rincón foi pro Santos, aí na estreia do Rincón no Santos, né? Que jogaram as moedas. Aí a torcida do Corinthians fez um monte de dólar, ajuda da Fiel, né? Jogaram moeda. E na semana do jogo, foi o Marcelinho, né? Qual a sua diferença de você pro Rincón, Marcelinho? A diferença de mim pro Rincón é que eu sou da igreja e tomo guardaná. Mentira, vagabundo. Você me bebeu escondido, né? E ele gosta de bucano. E ele gosta de bucano. E o Rincón me ligou e falou, Vampeta, fala pra Marcelinho que domingo eu vou matar ele. Aí o Marcelinho, você me escondiu, a vida toda, né? Com a vida inteira. O Marcelinho é do Flamengo, com 13 anos de idade. O Marcelinho era um dos maiores pegadores da época dos jogadores. É só escondido dentro dos Fusquinhas. Se a gente tinha um Fusquinha, você não tem noção. Aí, vou matar Marcelinho, Vampeta. Aí, domingo, começa, pô, domingo, mano bilotada, estreia do Rincón, do Santos, contra o Corinthians. Eu olhava dentro de campo, que eu jogava lá direito do lado com o Marcelo, né? E o Edu, assumiu a vaga do Rincón. E o Rincón ficava do lado esquerdo pra marcar ele. Quando eu olhava, o Marcelinho divertia com o Ricardinho. Ele falou, meu irmão, é nóis doido lá de cá. Ele falou, o Negão tá do lado de lá, pro México. Ele queria e pegava o Preto. E o Ricardo, você tinha medo de algum jogador? Por exemplo, o Rincón. Rincón falava, Paulo Nunes, é, vou te pegar, hein? Não adianta o jogador, principalmente o jogador que joga de costa pro zagueiro, ou buscando, sempre a jogada individual. Rincón, o Kleber, quando eu jogava pro Grêmio. É isso, o Edilson falava assim pra mim. O Kleber, o zagueiro? O Kleber não tinha freio. Não sei se os caras conversam mais hoje, né? Eu sei que o Edilson falava assim, no Klebão, joga longe, não joga curto não, porque ele vai me, ó, bota pra eu correr. E aí, pequenininho, velocidade. Exatamente. Não, fala sério, os caras falavam assim. Culminava, a gente combinava, a gente combinava de campo, pô, antes do jogo. Ele falava, toca, toca. Esse aqui você bota mais na frente. Bota longo, que aí se der curto ele vai chegar, Ronaldão. Ele é bom, eles vão me matar, o meu tamanho. O Júnior Baiano, ele diminui a passada pra dar porrada na gente. Ele sabe jogar. Ele é caco, mas ele é tesoura. Não tem esse negócio de carinho, não. A bola, às vezes, é mais pro Júnior, o Júnior diminui a passada pra chegar. Tem isso tudo, velho. Tudo, tudo. Aí você fala assim, pô, você fala comigo, ó, ele tá falando. Ó, aqui você não mete no pé, não, mete na frente. Aqui, ó, você é força. Imagina você dobrar uma bola com o Klebão vindo atrás. O que você tinha na cabeça, quando você jogava no Grêmio, de, com a época que o Goicochel foi jogar no Inter, o Goicochel é goleiro da seleção argentina, você fez um gol e deu, foi dar uma sambadinha na frente do cara. Cara, já era uma coisa antes, né? Porque ele tava falando demais, né? Na época, o Goicochel tava falando demais no Porto Alegre. E o Grêmio tava mal nessa época. Tanto que foi o crescido do Grêmio pra ganhar o Brasileiro. E aí, quando eu fiz o gol, eu falei, ah, não pensei duas vezes, meu amigo. É agora que vai ser a hora. Dancei na frente dele e ele ficou uma semana tentando me achar em Porto Alegre. Mas não me achava nem a pau, nem saía de casa. Que nem eu falo assim, pô, o Palmeiras eliminou a gente em 99 na Libertadores. Em 2000. E aí, na semana, na semana em 99, quando os caras eliminaram a gente, a gente jogava a final em seguida no debate do Paulista, né? É, Paulista. E o Paulo Nunes tinha que pegar uma feiticeira, tiazinha, fazendo tudo sucesso, né? Aí o Paulo Nunes, pô, ganharam, tiraram nós, zero sal, normal. Aí, no jogo da decisão, eles vieram com a cabelo, todo mundo pintado. De verde, é. Todo mundo de verde. Todo mundo pintado. E nós ganhamos o primeiro jogo de 3x0. Ganhamos de 3x0. Aí eu lembro que eu dei um carrinho no Tadei. E o juiz não deu falta, eu meti a bola no Marcelo. O Marcelo cruzou, o Edilson fez o gol de cabeça. Quando o Edilson pegou a bola, falou pro Kleber, tá pensando que vai ser igual a quarta? Que perdemos no pelo que é bom. Eu falei, você vai ver igual a quarta. E eu tô saindo de campo. E o Filipão veio em mim, com aquela elegância, né? Bateu quando eu olhei o Filipão e falou, o Queteu tá guardado. Porque o Tadei saiu, aí eu falei assim, não vai treinar seu time. Não, não, o Filipão falou assim mesmo. Falei assim mesmo, bateu no momento, o Queteu tá guardado. Falei, não vai treinar seu time não, porque vocês têm ganhado de 4 semana que vem, viu? Pra ser campeão. E aí, durante a semana, a gente foi pra Atibaia. Só que lá em Atibaia, a gente normalmente tem aquele, tem um Bourbon lá, agora que todos os times fazem a pré-temporada, e tem um hotel na beira da pista lá. Aí a gente falou, pô, velho, os caras pra ganhar de nós, pra ser campeão, você tem que dar 4 gols de diferença. Eles entraram no cabelo pitado, e aí, vamos fazer o quê? Aí o Dinei falou assim, né? Ó, vamos pegar o chicote da tiazinha, o lenço da faceira, e vamos devolver, que o Paulo Nunes vai fazer isso. Aí eu disse, não, 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 isso aí já é a imitação dos caras, pô. Aí ele falou, o Dinei falou assim, sabe, eu vou atravessar o campo fazendo embaixada. Aquilo foi combinado, as pessoas acham que saiu do nada, né? Aí começa o jogo, começa o jogo, a gente 1x0, Marcelinho, aí vem 1x1, 2x1, aí eu lembro que faltava uns 8, 7 minutos pra terminar, e aí não ia fazer mais 3, faltava de... Aí alguém gritou, ó, falta 7. Aí Dinei pegou a bola, aí deu aquela confusão toda, aquele reboot todo, mas... Passou dois dias e tava todo mundo junto. Todo mundo sempre fala assim, o Paulo Nunes e o Edilson são inimigos de morte. Dois dias depois a gente já estava junto, brincando, rindo da situação. Na menina sumaré lá no meu bar. No baluarte. A gente já tava junto bebendo cerveja, cantando pagode. Então assim, as pessoas veem a gente na rua, o Vapê sabe, todo mundo quer tirar foto com nós dois, tipo, pra mostrar que a gente anda junto, porque os caras não acreditam. Agora, você, Paulo Nunes, você foi tirador de salto, então, aquele dia da briga do Edilson, você falou, ah, meu, já perdeu mesmo, eu vou emelar a festa dos caras? Não. Ou realmente você ficou pé de raiva? Não, também começou disso. Eu joguei com o Gamarra no Benfica, né, lá em Portugal. E o Gamarra me avisou que eles iam fazer esses negócios nas máscaras todinho. E eu me falou assim, ó, você fica com isso que os caras estão... E aí, tá, pô, a gente tinha perdido na Libertadores. Ganhamos a primeira partida da final. Porra, é hora de devolver também agora. E fora isso, os caras chegam com o cabelo tudo pintado no primeiro jogo da final. Não, e aí, além de eu... Eu falei pra todo mundo pintar o cabelo de verde, até porque a gente não concentrou. Aí a Federação obrigou o Palmeiras a jogar com 80% do time titular, porque a maioria não queria jogar o Júlio Baiano, foi embora pra casa depois da Libertadores. Então, assim, aí eu peguei uma faixa também de campeão da Libertadores. Eu falei, se eles deram a volta ao Olimpão, eu vou dar a volta ao Olimpão com a faixa da Libertadores. Aí já foi um barrebo do caramba. Aí você vê que é tudo bem de campo. A raiva ficou lá bem de campo. Acabou o jogo. Nunca vi um negócio daquilo. Acabou o jogo, não teve mais jogo. E dois dias depois estava todo mundo se abraçando. Não tem essa, né? Pô, essas histórias são legais demais. Ô, Van Peter, Luizão. Ô, Luizão, o Paulo Luiz, tem um cara aí que quer me mandar um recado pra vocês. Pode botar aí? Já entregou a Luizão. Roda aí. Pode falar. Já entregou. Você não errou nada. Eu vou te pegando assim mesmo. Errou a Luizão. Errou. Se a produção for legal, ela troca. Se a produção não é, não sou extraída. Se o cara não se toca. Se o cara não se toca, ele se toca. Os caras estão sacando igual vocês dois. Roda aí o recado pra essa dupla aí. E aí, Sarará, Vampeta. Vocês juntos num programa vai sair tanta... Seus vagabundos. Tô esperando vocês aqui em Maresias. Vocês dois são a maior traída. Já convidei um monte de vêm. Vocês não vêm. Não tá mais convidado. Tá fora. Esse é o Luizão. O Luizão manda uma pergunta. Olha que coisa interessante. Ele se acertou, né? Pediu pra gente pra Maresias. Ele acordou ou tá melado mesmo? Com pega mais no juiz. Acho que ele vem direto aí. Acho que ele tá direto aí. Luizão é um parceirado. Irmão, olha. Tem uma história com o Luizão, cara. Ele é, ele é. Eu não sei se a gente contém essa história do Luizão. Hoje o globalizou tudo. O cara, você vê aí, os caras foram o melhor do brasileiro. Tão todos indo pra China, né? Eu vi a entrevista do Ricardo Goulart e falou, não. Hoje todo mundo assiste com a Maresias. Não passa nada lá na China, mas por internet você vê tudo, né? Aí eu, lá da Bahia, eu vi a Luizão chegar no Guarani de eclipse, velho. Todo sonho, todo mundo. Renato Carroche chegava no Flamengo. Aí eu digo, porra, velho, cara, eu sou mais velho que Luizão um ano, né? Eu ganhava um salário mínimo e meio no Vitória, né? Eu digo, como é que eu vou ter um eclipse? Um eclipse da vida, né? Luizão já com eclipse, né? Aí o mundo deu volta. Eu vim pro Corinthians. Vim pro Corinthians, aí em 99 o Luizão é contratado. Aí eu tô no Corinthians, eu tinha uma 330 na BMW, né? Aí eu digo, ó, um playboy, cara, que tinha eclipse. Agora eu tenho uma minha 330, a gente é amigo, nós somos amigos e solteiro eu e ele, né? Ricardo e o casado, Edilson casado, Edilson casado, Edilson casado, Edilson casado. Comecei a andar com o Luizão, passei muito pra baixo. Aí o Luizão me apresentou a Núbia, que era... Hoje a Núbia é a Núbia é a Núbia, a Núbia é de Olivia, né? Essas histórias... A Núbia falou... Alguém vai entender a minha vida. Ela é casada agora, mas na época é solteira, não tem isso não. Aí ele falou assim, ó... Aí a Núbia foi assim... A Núbia não vai ter afim de você. Eu digo, pô, afim de mim, cara. A mulher mais bonita do Brasil. Tá afim... Ó, Núbia, fala pra mim, Pedro. Comigo é assim mesmo, tô afim de você. Eu falei, então vamos sair. O que foi que eu fui de beijo? Levei no Dom Curro, restaurante espanhol, né? Pra impressionar, né? Porra. Aí sento na mesa, peço uma paeja e pedi um litro de vinho do Porto, achando que tô apavorando. Não entendo nada de bebida. Aí o garçom veio pra beber de um litro de vinho do Porto. Vim caro, pra impressionar a mulher. Aí o garçom falou, o senhor tem certeza mesmo? Falei, pô, será que eu, oito da seleção, cinco do Corinthians, não tenho condições de pagar um litro do Porto? Aí o senhor tem certeza? Falei, tenho. Só que a Núbia não bebe, não entendi nada de ir. Ele me trouxe aquela tacinha. Falei, não, 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 não. Eu quero a taça, meu irmão, tomando o vinho. Tá bom, então. Quando eu dei a primeira golada, eu fui no inferno, que é tão quente, meu irmão, o vinho do Porto. E eu, com 23 anos, vi um caro... Achando que era um vinho. Pô, tô achando que tá apavorando, tive que tomar ele todinho. E você sai de lá como? Ela foi embora, eu fiquei lá tomando o carro. Até hoje eu tô te esperando você voltar lá, viu, Luque? Fiquei sozinho no restaurante. Se é hoje eu tomar duas copas, eu morro. Na época eu tinha força, 23 anos. E tomei um litro e vivi um do Porto. Figo do Bom, Figo do Bom, né? Vocês bebiam muito quando jogavam? Eu bebia, Cervi. Mesmo quando jogava? Paula é cervejinha, né? Eu gosto de tomar vé. Eu gosto muito de uma cerveja. Hoje eu bebo mais uísque do que cerveja, mas na época de futebol eu tomava. Hoje se fala muito, futebol tá mais físico, mais força, o jogador tem que se cuidar mais. A bebida atrapalha pra caramba. Hoje você acha que teria mais dificuldade ou não? Não, eu não digo, como eu falo que eu bebia muito, mas na folga, até porque na nossa época, eu não sei agora, mas na nossa época eu passava de sete dias, eu passava seis dias concentrado. Eu também. Ou viajando ou concentrado, então não tem, né? Quando a gente fala assim... Dá tempo de beber ou na quarta, depois do jogo... Ou na segunda-feira. Ou na segunda-feira que a gente fala dominguinho. Vamos fazer dominguinho. O domingo pro jogador de futebol da nossa época era segunda-feira. Aí a gente fala dominguinho. Fazer um churrasquinho. Então é aí que a gente bebia, porque não... Pô, a gente... Filipão, segunda-feira à noite, concentração já. Terça-feira à noite, concentração já. Quarta, então... Vocês dois trabalham com vários treinadores, mas dois em especial, eu acho que devem ter marcado muito a vida de vocês, mas eu quero saber como é que era trabalhar. Você com o Filipão, que o Filipão passa aquela coisa de ser bravo, e você é aquele cara divertido, aquele cara diferente no meio da bola e tal, e você com o Vanderlei também. O Vanderlei é um cara mais sério, assim. Como é que era? O Filipão pegava muito no teu pé? Eu vou te contar uma história do Filipão, vai resumir bem nisso. A gente estava concentrado, um jogo do Grêmio importantíssimo, era a semifinal de Copa do Brasil ou de Libertadores, se eu não me engano. E aí, o Luiz Carlos Goiano era atleta de Cristo, e estava naquela fase, né, que todo mundo fazia besteira e queria ser atleta de Cristo pra dar aquela tampada, né, da coisa. Aí, fizeram uma reunião no Grêmio, embaixo, lá numa sala, que foi um pastor, e todo mundo descendo, assim, todo mundo descendo, eu falei pro Dinho, Dinho, onde vocês estão indo? Aí o Dinho falou assim, vai ter uma reunião dos atleta de Cristo ali embaixo, não sei o quê. Falei, ah, eu vou também, então, por que que não me chamaram? Aí, descendo todo mundo, o Filipão olhou assim, né, onde você está indo? Onde você está indo, Paulo Lúcio? Aí ele falou assim, olha, pessoal, tá todo mundo indo aí na reunião ali, de atleta de Cristo, eu vou lá. Senta aqui, rapaz, você vai fazer o quê lá? Eu preciso de um vagabundo neste time. Sensacional. Ô, Mamp, tinha muito jogador que se escondia atrás disso que o Panuz falou, que falava nas entrevistas atrás de Cristo, mas não tinha nada disso, ou não? Não, elas são os atletas de Cristo, pô, você pode ver, aqui no Brasil é diferente, né, o muçulmano anda com o católico, o judeu, o protestante, é todo mundo, principalmente no futebol. Então, conheço vários atletas de Cristo que tomavam vinho, pô, os caras tomavam lambrusco, o centro e tudo, não se escondia atrás da religião. Mas o que me surpreende mais é a surpresa quando, assim, muitos jogadores bebem, o futebol é diferente da natação, é diferente do vôlei, o cara quando vai um domingo à tarde pra assistir o jogo, que agora proibiram, o cara já toma, quer sentar, pega a sua gelada, é ruim pra caramba, é bom, vibra, todos os treinadores, a maioria, tudo bebe, a maioria foi tudo ex-atleta, ex-jogadores. O jornalista que faz a pergunta, bebe, e aí bebe mais pro jogador, e a gente fala que bebe mais, sabe o quê? Quando o Paulo Luiz falou que a gente concentra, a gente fica no hotel preso, e quando é campeonato brasileiro, tem uns vagabundo aí, e agora, igual se começou o brasileiro, jogo em Goiânia, quando você vai jogar lá, a imprensa toda vai falar, a gente tá no hotel, os caras já tá quebrando, aí chega do jogo, aí você vai ver as notas, cinco, dois, o cara tá quebrando, e eu tô concentrado pra jogar. Uma vez eu gostei isso, os jornalistas bebem mais que nós, que quando vai pro Rio Grande do Sul, a gente sabe, porra, Bruta Azul, não sei o quê, os caras vazam, e a gente porra aí você encontra ele no sagão, e aí como foi, o olho vermelho. Aí no dia seguinte tá dando nota, aí eu contei isso do programa, a esposa de U, vou falar você faz isso que o Vopeta falou, e o Vopeta tá louco, tá, parou de jogar, tá ficando maluco, mas o futebol envolve isso tudo, o calor do jogo, é xingar, tomar sua cerveja, o jogador toma, o treinador toma, o Zé Potter toma, é diferente de você ver uma partida de vôlei, chegar lá, tá todo mundo com um copo de cerveja, vocês viram os estádios tudo lotados assim, e aqui no Brasil é melhor que na Europa, porque na Europa os caras bebem e fumam, e não concentram, fumam na concentração. E antes do jogo aí, né? Vou falar em bebida, agora eu não vou falar, você vê que os caras da produção estão traíra, tem uma pergunta, é, aqui também eu vou te falar, viu, mano, é, ah, aqui se tivesse concentração eu ia chamar uns quatro pra porrada, tem uma pergunta interessante pra você, roda aí. Vou apertar, vou fazer uma pergunta pra você, uma certa intimidade, você tá tomando gelada ou sem gelo? Eu sou fã do Silvio, você é o melhor de todos. Eu me amarro, cara, olha o senhor. Assim, né, quando eu vejo na TV lá, jogo do campeonato da A2, o jogo da Copa Paulista, aí o Silvio fala, gol, aí quando ele fica na gol, foi do nove, quem, quem é ele mesmo? Aí passa da Javari, principalmente da Javari, é um dos maiores lugares pra você assistir, gol, aqueles canelões, o canole lá, e ele fica comendo, gol, aí filma a sua milha na arquibancada, do nove, quem é o nove mesmo? Mas você responde a pergunta dele. Eu vou falar, não, com esse calor que tá em São Paulo, já teve, segundo a Bíblia, já teve o dilúvio, né, Sodoma Guilmoura foi queimado com fogo, nós vamos morrer queimado agora, tá demais, o mundo tem que acabar hoje, ele tá citando a Bíblia. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, eu não entendi nada, eu não entendi nada de holandês, na televisão, e aí um amigo meu me deu uma Bíblia católica, um casal de amigo meu lá de Nazaré, eu comecei a ler a Bíblia, a Bíblia, o Velho Testamento parece um filme, de guerra, de tudo, tanto que eu... Não, mas é muita guerra, não, a Bíblia é, o Velho Testamento é isso, o novo... Mas você se virava na Holanda? Então, eu fui pra lá, né, quando eu tô morando em casa, o ABC da Bahia, a gente fala assim, né, A, B, C, D, F, E, G, H, I, G, Lê, Mê, Nê, O, P, T, R, C, T, U, V, X, Z, como não entendi nada no irlandês, aí eu via, eu botava na MTV, a MTV que fala, eu falava, pô, velho, esse canal Mê TV é fera, né, só passa clipe bom, e o Tchua falava, pô, esse U2 canta pra c******, e aí, depois foi aprendendo, o Paulo, onde curte o Tchua, eu digo, pô, velho, o U2 é muito bom, o U2 é muito bom, o M, a gente fala na Bahia, é Mê, ela fala, pô, esse canal Mê TV é fera, mas aí você vai se virando, aí já começa a globalização, né, ia no supermercado, achava tudo, esse negócio que não achava nada, tinha tudo. Ô, Bob, quem te deu o apelido de Vampetta? Dois amigos lá no Vitória, quando eu fiz o teste no, hoje eu trabalho lá, sou presidente do Osasco, o Dax, aí tem essa categoria, pô, o moleque nasceu em 97, é, ah, tem, o Vampetta dá pra fazer um teste aí com 99, aí te bota pra calcular, né, mas não, velho, eu tenho, ó, me fala assim, ó, tem um time de infantil, de juvenil e de júnior, não bota pra calcular aí, tem um dois mil, ó, posso levar um dois mil aí pra treinar? Pô, eu tenho que calcular dois mil, que categoria é? Quinze anos, pô, velho, fala qual é a categoria, pô, eu tenho um nove e oito aí pra você, nove e oito, pra dois mil e quinze, pô, aí, fala logo aí, é infantil, é juvenil ou júnior, velho, pô, aí, tem gente aí, assim, o cara começa a botar você pra calcular, aí, outro dia me apareceu, sabe o que, um oito quatro, oito quatro, pô, eu digo, quantos anos oito quatro, será que é da base, oito quatro já, já tava estourando a idade do profissional, pô, falei, não, não, velho, você tá de brincadeira comigo, oito quatro não dá, pô, isso, o cara tem trinta e um ano, pô, o cara caiu, ó, rapidinho no dedo, então eu cheguei no Vitória, aí que aquilo, quando você brinca muito, isso, já vem aí, eu, não tinha os dentes de leite, aí, Alialdo, Fu e Cezinha, Alialdo, três caras, ô, vampiro, ô, capeta, ô, vampiro, aí, ficou vampeta, e foi esses três amigos meus no... Pô, gêmeos, gêmeos do Marcos, até mandar um abraço pros três aí, que tá lá, no subúrbio, lá, mora lá em Salvador, hein, tem que pagar royalties pra eles, ah, não jogava nada, aí, eles, ó, agora eu tenho uma pergunta, eu não vou falar quem é, agora eu tô me policiando, tô me policiando, vamos ver quem quer fazer pergunta aí pro Paulo Nunes, roda aí. Paulo Nunes, eu como palmeirense acompanho muito a sua carreira no Palmeiras, e achava engraçado quando você fazia o gol e colocava aquelas máscaras diferentes, a minha pergunta é, qual das máscaras que você mais se identificou, que você mais achou engraçado e que você usou em algum dos gols que você fez pra nós? Olha que legal, saiu o Mineirinho, Mineirinho, pô, também sou fã, admiro muito o trabalho. Mineirinho é um dos maiores nomes do skate mundial, né, muito legal aí. Nossa, acompanho, acompanho muito. É um dos caras que levam o skate brasileiro lá pra fora, com o maior orgulho. Muito. Pode ser a máscara, mas canal. Até porque o meu filho também é skatista, né, sabe, meu filho tão subedista, adoro Mineirinho. Você já é avô, né? Já sou avô, hein, você acredita, tá vendo? Já dá luzes no cabelo, pô. Não se passa o seu também, viu? Ô, vovô, qual que é a máscara? Tive várias máscaras, né, mas sem dúvida nenhuma a do Porco. A do Porco marcou, marcou a imagem do Palmeiras, né, marcou... Hoje eu ando em qualquer lugar que eu vá, as pessoas sempre me perguntam daquela máscara, que ela tá guardada lá no meu escritório, bem guardadinha, toda produzida. Você acha que o torcedor que mais tem carinho com você é o do Palmeiras ou é o do Grêmio? Porque o do Flamengo, você sai do Flamengo. O Flamengo é uma coadjuvante, né, ela é... Quem jogava mesmo, né, o Flamengo já... Eu mais me identifico é com o Flamengo. O torcedor do Flamengo me adora. Tchau, doutor. Aquela camada, aquela lá que eu gosto. Então, assim, eu não posso te dizer, cara, ou, Benja, porque quando eu vou no Sul, cara, para, entendeu? E aqui em São Paulo também, onde eu vou a torcedora do Palmeiras, então, assim, eu não posso te dizer qual que é a melhor. Agora, lógico que a gente sempre tem um sentimento e esses dois clubes, Palmeiras e Grêmios, pra mim, então eu não estou na memória. Então, vamos para o primeiro paredão. O primeiro paredão agora é para o Paulo Nunes. Roda aí. Vamos botar o homem na... Vamos lá. Paulo Nunes, qual o melhor goleiro na tua opinião? O Dida, o Marcos ou o Ronaldo? Cara, foram três excelentes goleiros. Eu joguei muito contra o Dida e contra o Ronaldo, né, e joguei junto com o Marcão. Então, assim, para mim, apesar de achar o Ronaldo também um excelente goleiro, o Marcão é, sem dúvida nenhuma, o Marcão. E para você, Ivan, qual o melhor goleiro? O Ronaldo foi o grande líder do Corinthians, junto com o Neto, na conquista do primeiro título nacional do Corinthians campeão brasileiro. Só que eu conheço o Dida e o Marcos desde a seleção de base. A gente ainda é da seleção sub-20. E como o Marcos é fã do Dida, então eu fico com o Dida. Apesar de ser um traíra do c******, não falam com ele não, hein. Mas vou botar em você, viu? Falso pra caralho. Eu estou de mal dele. Não. O Marcos não atende ninguém. O Dida, o Dida, o Dida é falso, me traiu. Por quê? Então, para mim, o melhor Ronaldo que no parceiro mora na... No tatuador é você. O Dida te traiu por quê? O Dida, para pagar um jantar, está foda, cara. Está me devendo um calabouca aí. O Dida, vê se paga. Um calabouca. E o Marcos não atende ninguém. Então eu fico com o Ronaldo, cadê o tatuapé, meu parceiro. Tomou um uísque junto comigo. Ô, Paulo, você se arrepende de ir para o Corinthians? Não. Lógico que foi mais uma tacada de marketing do que, provavelmente, né, de jogo. Rock Cidadinho levou ele para lá para ele morrer, para matar ele. Foi tudo planejado? Eu estava no Pará e sem irmã, quando eu vejo o Paulo Nunes no Corinthians. E quem levou o Rock Cidadinho para matar ele lá? Aqui, ó. Foi uma loucura, cara. Se você pensasse bem, raciocinasse mesmo, né? Se eu tivesse um tempo para pensar naquela época, lógico que eu tinha pensado duas vezes. Mas não me arrependo. Fiz grandes amigos no Corinthians. Fui campeão paulista pelo Corinthians. Fui vice-campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians. Então, assim, foi uma passagem rápida, mas foi uma passagem produtiva. Pô, vestir a camisa do Corinthians, que isso é bom, muito bom para o jogador de futebol. Então, assim, não me arrependo, lógico que eu entendo perfeitamente que a torcida do Corinthians não me suportava por tudo que eu fiz no Palmeiras. Passou isso? O que aconteceu em São Paulo? Não. Não passou? Até hoje? Quando eu vou em festas, assim, e eu entro no banheiro, eu fico desesperado, já olhando se vem corinthiano já atrás de mim. Os caras, você não tem noção não, velho. Os caras vêm me xingar. Eu gasto dinheiro com segurança em banheiro, essas festas. Ah, você está brincando, isso é sacanagem tua. Estou te falando, meu amigo. Hoje? Hoje? Hoje, em 2015? Você não tem noção, você não tem noção. Eu já vi nego brigando por mim, um corinthiano, outro palmeirense ou um são paulino, me defendendo e um corinthiano me atacando. Aí eu saio do banheiro, os dois com lá brigando. Mas você já passou algum perreio recentemente? Já, já. Em São Paulo? De dedo, de ofensas, querer brigar meia. Eu não, eu já sonhei. O meu foi diferente. Eu estou no Mesa Redonda. Eu sonhei. Estou no Mesa Redonda com o Chico Lando. O Mesa Redonda com o Chico Lando já viu. Chico, quanto vai ser quando a gente vai ver? 14 a 0. Aí eu estou ouvindo a matéria. Jogou Palmeiras em São Paulo, no Parque Antártica. E aí a torcida do São Paulo, a independente, está vindo pelo miocão com a polícia. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Não, não. Eu estou olhando a matéria. A matéria passando antes do jogo, durante e depois. O que aconteceu? Como a torcida do São Paulo está sendo escutada. A torcida do São Paulo vai vindo pelo miocão. A polícia militar levando. Tem que entrar pelo lado contrário. Eu estou vendo a matéria e tal. Beleza. Quando termina o programa, a gente sempre vai num restaurante, né? Então eu comecei a tomar vião com o Flávio Prado, tomando e tal. Aí dali eu embarquei já para o Vila Calta. O Vila Calta é um litro de vodka com chuco de laranja e vodka da amnésia. Aí está mesmo. Quando eu cheguei em casa, eu estou dormindo, estava achando que sabe o quê? Que eu estou vindo no miocão e é independente, está vindo tudo. Eu olhava assim, agora dá para pular. Não vai dar para pular. Jura que você sonhou mesmo? Sonhando. Digo, pô, agora não vai dar para pular. Agora, se eu voltar para trás, está a mancha verde. E agora eu estou... Então eu vou lá para a mancha e vou dizer, a minha briga não é com você ainda mais. Com ele lá. Somos tudo contra... A independente, juro por Deus, eu já sou eu com isso, cara. Tem um cara que eu acho que você gosta muito, hein? Não vou falar o nome. Eu estou esperto. Rola aí a pergunta aí para o velho Vanter. Vamos lá. Van Pedro, apesar das nossas divergências de clube, de opiniões, de brincadeiras e tal, nós somos amigos e gostamos de fazer umas provocações, umas brincadeiras, claro, desde que não sejam ofensivas. Você não acha que depois da gente o futebol ficou muito chato, não tem mais aquela brincadeira, não pode nada, o politicamente correto invadiu a mídia, qualquer coisa que a gente fala é ofensivo. Você não acha que o futebol ficou chato? Que está muito chato nesse momento? Um abração para você, Vampeta, e fica certo que Bambi não. O doutor Marco Aurélio foi o primeiro cara que foi lá na Bahia para poder me tirar do Vitória, para me trazer para o Guarani junto com o Fito Neves. E em relação ao politicamente correto, a gente brincava com esse negócio de... ou até o próprio Cidadini mesmo com o Marco Aurélio. Então ficou muito, muito diferente. Eu falo que eu sou fã do Eurico, eu sou fã do Mustafar, eu sou fã do Juvenal. Aí você fala assim, mas os caras são tudo ditador, dono do clube. Não, esses caras fizeram a diferença mesmo no futebol. Tem a pergunta do doutor Marco Aurélio e também para o Paulo Nunes. Fala aí, Marcão. Paulo Nunes, meu abraço. E aqui vai uma pergunta para você. Você sempre foi um jogador importante nos clubes que passou. Artilheiro, fez gols, foi a seleção. Desses treinadores top aí que você passou, o melhor, Wanderlei, Felipão, hoje o Tite ou talvez o Mano Menezes? Quem é que você escolheria para ser o seu treinador hoje, se você voltasse a jogar? Grande abraço ao Marcão também, gosto muito dele. A gente não teve um convívio tão grande, né, porque eu no Palmeiras e ele no São Paulo, mas todas as vezes que eu o vi, sempre me tratou super bem. E sobre o treinador, sem dúvida nenhuma, é o Felipão. O Felipão, na parte tática, o Wanderlei sempre foi, né, foi o treinador que me lançou no profissional do Flamengo, o primeiro treinador que eu tive como profissional. Mas o Felipão juntava a parte tática, principalmente com a parte psicológica do jogador, com a motivação, com os treinamentos. Então, desses treinadores aí, com certeza eu escolho o Felipão. Ô, Paulo Nunes, vamos aproveitar e agora eu tenho um paredão também. Mais um para o Paulo Nunes aí, vamos começar a encurralar esses caras, é. O Paulo Nunes está light demais, roda aí. Aí, Paulo Nunes, qual que é a torcida do seu coração? A do Grêmio, a do Mengão, a do Verdão? Ah, três, mas três. Não, 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 tem que escolher um. Você não pipocou, vai pipocar aqui? Aqui não é árabe não, pode ter 10 mil reais, não. Mas você tem um pígamo, daqui é um só, tem que ser fiel. Você não pipocou a carreira, vai pipocar agora? Não, 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 pipoca não. Eu já disse num programa que eu já coloquei a hierarquia, né, de... Qual que é a primeira? Que é o segundo, que é o terceiro. A do Grêmio. A do Grêmio na frente. Eu sou Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Os três no coração, mas é Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Vocês fizeram inimigos no futebol? Não, eu tive um arrancarrabo com... O único que eu tive um arrancarrabo mesmo, assim, que ficou um tempo, né, marcado, até... Ele me processou, depois eu processei ele, e aí depois foi tudo tirado, foi o Rincon, né, naquela fase de que ele cuspiu em mim num jogo, e aí depois falou que eu tinha falado uma coisa pra ele e não era verdade, tanto que depois a gente conversou, e hoje em dia a gente se vê, se fala, normalmente, não somos amigos, mas não temos nenhum problema sobre isso mais. Então, não tem ninguém, cara, eu fiz... eu sou feliz por isso, porque eu fiz grandes amigos em todos os lugares. Eu vou pro sul, meus amigos, a maioria dos meus amigos estão lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, então, assim, não tem nenhum inimigo que eu possa falar, ah, esse cara eu não gosto dele. Então, aí eu tô, nesse ponto, eu sou tranquilo. Você teve, Vamp? Não, todo mundo achava que eu, o Souza, quando o Souza tava no São Paulo, a gente brincava, a gente brincava do outro lado, tanto que o Marco Aurélio tava... Tem um mosquito aqui também? Pô, vamos ligar o A aí. Não dá, meu filho, racionalmente, energia, pô. Aí os caras achavam que o Souza, que eu e o Souza, a gente não batia. O Souza, o Souza que jogou no São Paulo, que eu tinha. Ah, não, o Souza era? É, não foi muito sucesso, não, porque ele acha que jogou, porque ele não jogou essa bola toda, não. Era até meu equilino, pra você ter ideia. De verdade mesmo? É, ele foi pro apartamento do Marcão, aí brigou com o Marcão, ele falou, Vamp, então eu vou pro seu agora. Lá na Turinha Sul, no equilino. Esse cara é um lixo, cara. Pô, aí eu sou uma vez que ele... Eu falava assim, ô, o Souza é um otário com sorte. Joga nada e joga no São Paulo. A gente sempre brincava, né? Ele falava, ah, o Vamp, eu ficava me gozando, né? Mas vocês eram amigos. Não, a gente é amigo. Aí temos amigos, ó. Ele tá falando demais. Se ele tiver uma irmã bonita, eu pego. Pô, aí ele me ligou, Vamp, ele já pegou pesado. Já foi pra família, né? O Vamp e o Paulo Nunes, tem uma pergunta agora. Esse cara aí, eu vou te falar. Ah, não vou falar quem é, não. Roda a pergunta aí. Roda quase, não dá vontade de falar, Paulo Nunes. Roda a pergunta pra essa dupla da alegria aí. Vamp, Peter e o Paulo Nunes. Vamos lá. Beijo a mim, Bach, grande amigão. Parabéns aí pelo programa. Velho Vamp, meu parceiro de meio campo. Paulo Nunes, terror das baladas lá de Goiânia. Um salve aí pra todo mundo. Queria saber uma coisa, velho Vamp, vou te botar agora na sinuca aí, hein, mano. Você tá ligado que você foi o maior provocador do Corinthians contra o São Paulo. E aí, do teu lado, tá o Paulo Nunes, que foi um grande provocador do Corinthians. Quando jogava pelo Palmeiras. Você jamais jogaria no São Paulo. Mas o Paulo Nunes teve a honra de vestir a camisa do Corinthians. Você acha que ele mereceu ter tido essa oportunidade na vida dele? Mereceu ter vestido o manto sagrado alvinegro? Quero saber o que você vai falar pra ele aí agora no programa do Benja. E outra coisa, ô Paulo Nunes, se o nosso drone lá, você tava na fazenda, casca brita lá, fiquei sabendo que você pegou a cabritinha escondida lá na fazenda, hein, moleque. Falou, um abraço pra vocês, bom trabalho, que eu tô de férias e vou curtir. Abração, Benja, salve pra todo mundo. Sensacional, um abraço pra Alfinete, lá de batida na galera do Pânico. Ele contou o que aconteceu lá dentro da fazenda. Quer dizer, mas por quê? Abraço pra Alfinete. Você tava na fazenda, né? Fui pra fazenda, cara. Foi uma coisa que na minha vida eu quero esquecer. Fudeu. Não tem noção, aquilo é uma loucura. Esquece o Paulo que tá lá dentro. Você tem noção. Ô, Vambi. Tá absurdo aquilo, cara. Achei que fosse uma coisa de uma maneira totalmente diferente o negócio. Você achou que era o quê? E você não pode pedir pra ir embora, cara. Você tem que ficar... Cara, aí eles são malandro nesses programas, porque quando eles dizem que você tá mais revoltado, aí eles juntam mais, eu fumo junto. Mas você achou que era o quê? Ah, achei que fosse passar umas férias lá, tranquilo, cegado. Você se arrepende de ter ido? Não é arrependo. Muito, muito, muito. Mas te deu dor de cabeça também? Deu pra caramba. Depois, até mesmo em relação à vida pós-fazenda, cara. Fica bem doido da cabeça, cara. Lá na rua tu acha que tá sendo filmado, tá sendo... E cadê o drone dos caras do pânico? Todo mundo saiu correndo dentro desse drone aí, que ele caiu. Derrubaram ele, né, os caras da produção da fazenda. E aí saí correndo com o drone deles lá pra lá. Eu acho que o Will, o Will está com esse drone deles. Nunca te convidaram pros programas desses? Já, já, já me convidaram, mas eu não entendi não. Sou maluco pra outras coisas. Mas responde o alfinete. O alfinete é pro parceiro, joga, joga, joga... A gente joga aí o jogo de final de ano. Ele é gente boa demais. Pô, aí a massa vai com ele, velho. Eu nunca vi o negócio. Mas ele joga, mas ele joga. Joga, joga bem, joga bem. Ele merecia jogar o vinho sem a camisa polícia. Eu já falei aqui, eu falei que quando o Rockslandin levou, como não podia pegar ele lá na Barra Funda, na Zona Norte, os caras falaram que ele vai pra Zona Leste, que lá a gente desova ele na Zona Leste. Vamos pro break, a gente volta rapidinho. Com a dupla da alegria, vamos feita em Paulo Luz, a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí, tamo de volta com a dupla da alegria, Van Penta e Paulo Luz. E no break a coisa continua. Mas o Van Penta contou uma história do Júlio Mervete. Você também tem, ou Paulo Luz? Eu tenho uma, então. Ela coçou aqui, eu não tenho como não contar. Nós tínhamos um jogo importantíssimo, o Palmeiras, se eu não me engano, era contra o River Plate, semifinal da Libertadores. E o Filipão geralmente levava alguém pra fazer uma palestra, né? De motivação, do jogo. E essa vez levou o Júlio Mervete, porque palmeirense, né? Todo mundo, pô, eu sempre admirei, sempre adorei. E aí, vê-lo, assim. Mas aí ninguém entendeu nada. Ele começou a falar, falar, falar da motivação, mas só a palavra de economia. Porque você tem que aplicar o dinheiro nesse negócio. Porque o Ozeirinha, né? O Ozeirinha falou assim, pai, pai, eu não tô entendendo muito bem. Ele falou pra você, o motivacional só falou de economia. O Zé, pra entender, é complicado as coisas. Você tinha que ir aplicar o dinheiro não sei aonde, porque você ganha tanto, x vezes 3, 4. Você deixou na cabeça do jogador tudo confuso, eu não sei o que ele disse. Ah, então vocês estão tudo cheios da grana. Mas tem que falar, vamos. Ó, vamos pro, vamos pro paredão agora. Agora, o paredão é por esse holandês que tá aqui no programa, o Van Peta. Roda aí. Bota ele no fogo. Aí, Van P, quem é que dá o melhor cambalhota aqui? Da ele do Santos, o Diego Hipólito ou a Jade Barbosa? Aquele cambalhota, você entende. Mas, ó, primeiro, dá os parabéns pros 3, né? Porque já é um esporte que nem é um futebol, né? Assim, que tem tudo... E os 3 aí representam o Brasil em tudo, vai em Mundial. Aí, falaram, ah, com a Daiane, o Diego, nas Olimpíadas, mas os caras trazem medalha aí no Campeonato Mundial, tudo, a Daiane, tudo. Então, estão os 3 de parabéns. Agora, quem dá o melhor cambalhota aí, eu vou com o Diego, né? Eu passo, então, o Diego. Eu sou bem macho mesmo, cara. Quê? Eu sou bem macho mesmo, né? Você tá com esse problema, né? Você tá com esse problema, né? É, acho que ele tá com algum problema, né? Você tá se solto, meu Pedro. Aproveita hoje o dia. Pô, depois dos 40, você tem que tomar lá de dada, f***, você vira a primeira, se gostar, f***. Não, vou pensar. Ó, vamos pro último, o último paredão no programa. Meu Deus do céu, Paulo, você te arrasou. Eu não falo isso aqui, não. Eu falo isso aqui. Paulo Luiz, quando eu liguei, eu falei, Paulo, não vou fazer o programa você, o PTO. Eu falei, você tem certeza? Não tem dois meses que foi. Foi a Semana Mundial do Toque, né? Verdade. Foi? Vamos pro outro mês. Você tá ficando, hein? É, foi. Você tomou bem. Hã? Você foi lá fazer? Não, tem que tomar, né? Vamos pro último paredão. Você tem que tomar isso. Vamos pro último paredão do programa. Roda aí. Depois dos 40, pode ficar. Fala, Luiz. Qual o melhor mascarado aí? O Zorro, o Batman ou o Homem-Aranha? Ah, não. A gente tem um especialista em gambalhota e um especialista em máscara. Máscara. Vamos lá, o Batman. É o Batman? Batman. Batman. O Batman é... Quem era teu Robin no Grêmio? O meu Robin? É. Como assim? Seu Batman é o Robin. Era o Carlos Miguel. O Miguelzinho. Miguelinho, tá aí, Jojo. É, Miguel. Caiu pro Robin, Jojo. No Palmeiras, quem era? Palmeiras? Palmeiras... Sai, meu Deus. Palmeiras não tinha, não. E no Flamengo, quem era teu Robin? Não sabe. Sabe, sabe? Sabe, é bom. Sabe, não aparece nunca, né? Não aparece nunca, só. Tá igual o Marcos, sabe? Não viu, Marcos? Bom, pra terminar o programa, ô Paulo Nunes, quem é o Vampeta? Ah, cara, é isso aí, ó. Um cara do bem, eu tava... Eu tinha indito antes, o cara do bem, um cara que é muito bom, tá sempre com ele. Como profissional, jogador, não precisa nem falar, né? Ganhou o Copa do Mundo, vários títulos nacionais, quer dizer, então, é um cara que fez história no futebol, ídolo de uma nação, como é a do Corinthians, e irmão, parceirão, apesar que a gente não se vê tanto, porque eu tô em Goiânia, mas todas as vezes que a gente se encontra, é muito bom estar perto dele, então, assim, é um cara do bem, e quando as pessoas são do bem, o BJA é... Fica tudo mais tranquilo, mais fácil. Quem é o Paulo Nunes, Vamp? Tudo que ele falou de mim é recíproco, né, pra me cortar. Não, mas o Paulo é isso mesmo, a gente não se vê. Eu tava falando aqui, lembrando aqui, pô, há um mês, 40 dias atrás, um mês e meio, a gente foi num evento na Oktoberfest, aí, pô, isso que é muito legal, aí se encontrou eu, Edilson, Paulo Nunes, Careca, Júnior Baiano, Benilson, quem tava mais, é Aldair, Amaral, Aldair, Amaral ainda procurando o contrato, achou no Capivariano, ele mesmo, ele não achou, entendeu? Então, a gente senta assim, começa a lembrar das histórias, é muito bom, e vai, daqui a pouco começa a tomar o tango, e o tempo vai passando, é muito bom. Então, isso é muito legal, às vezes não precisa ser, tá todo dia, se falando, pra dizer que, a gente sempre quando se conta, respeito e amizade, a gente vai pro último quadro do programa, que é o Aqui Não Se Pipoca, esse é rapidinho, roda aí. Deixa eu falar uma palavra, e você fala uma palavra que vem na tua cabeça, beleza? Paulo Nunes, Flamengo, Nação, Palmeiras, Palmeiras, Vitórias, Grêmio, Amor, Filipão, Paisão, Máscara, Tira Onda, Futebol, Tudo, Vapete, Corinthians, Maior de todas, Cambalhota, Tava cheio de thug, louco, campeão do mundo, não dá pra falar uma coisa só, Moral do fenômeno, Gente boa, mas tá ficando a gente ruim, os caras vai sumindo, vai dar moral o que você vê, pô, os caras saem da gente, os caras saem do hétero depois que param, quando tá jogando é tudo pra cedo, pô, depois só sai com outro tipo de jeito, dá pra cedo, dá pra cedo, futebol, Tudo vai na nossa vida, você não estaria agora com você, vocês sentem falta do quê? De ter acabado a carreira, o que mais vocês sentem falta? Por exemplo assim, eu tô vendo esses estádios novos, tudo que tá sendo feito, eu fico imaginando assim, pô, eu ia jogar no Olímpico, já não é mais aquilo Olímpico que eu vi, no Beira Rio não é mais o mesmo, o Maracanã já é diferente, os estádios tudo, eu não fui nenhum, só dos Corinthians, eu quero ficar com aquela lembrança, de quando a gente jogava junto, de quando ia ser os clássicos, de quando depois saia, É isso Paulo? Eu já fico, eu quero ter a imagem do Maracanã, que eu jogava. Eu igual te falo, eu já disse isso aqui, eu não vou em estádio, eu acho que eu fui em estádio, depois que eu parei de jogar futebol, pra ver algum jogo, com o meu filho, que ele pediu pra ir no Maracanã, foi o Flamengo e o Bandureiro, final de Carioca. Não que seja contra a modalidade, mas eu quero ficar com aquelas imagens, de quando eu tava lá, entendeu? Olha, eu queria agradecer muito, o Paulo Nunes, agradecer a você, meu peito, foi legal demais, espero que vocês tenham gostado, espero que as pessoas estão em casa assistindo a gente, vê que o futebol é isso, você vê, jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Grêmio, gente, o futebol é se divertir, é dar renda, é tirar o barato, não é não? E é tão bom, porque ele viu na hora, que hoje eu vim, que tá com a camisa do Palmeiras, que eu sabia que ele vinha, ele falou lá chegando, você é palmereta mesmo, é isso aí, então agradecer o Vampeta e o Paulo Nunes, acabando o derby aqui, no Aqui com o Beija, com essa dupla da alegria, Vampeta e Paulo Nunes, demais, semana que vem tem mais, gente, valeu! Tchau, 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 Tchau,